Eu sou o Zé Mauro, essa vai ser a abertura de muitos vídeos que nós vamos ter pela frente, se Deus quiser. Eu tô com essa barba pra fazer, eu tô com cara de cansado. Hoje eu tive que fazer esse vídeo porque não deu pra segurar. Eu tô aqui desviando dos obstáculos da vida pra não me derrubarem toda hora. Eu tomo umas porradas, eu caio, mas eu levanto e sigo adiante. Sabe por quê? Porque eu tenho um objetivo. O meu objetivo, você sabe qual é, é fazer rodando USA nos USA. E todos os dias a gente tem que levantar e ficar administrando tudo o que acontece ao seu redor pra poder manter esse sonho vivo dentro da gente. O sonho existe, ele vai virar realidade na minha opinião. Essa opinião é só minha. Tem mais um que acredita bastante. Tem mais um que um outro aí maluco que acredita também. Mas, o que que acontece? O mais importante quando você tem um sonho, que você quer que esse sonho se vire realidade baseado em fatos que você mesmo construiu, aí meu amigo, só você precisa acreditar, ninguém precisa acreditar mais. Porque depois que o sonho se realizar, todo mundo vai ficar, ah, olha como ele é inteligente, como ele foi astuto, como ele foi rápido. E o pessoal esquece os 20 anos de porrada que você ficou tomando, caindo, caindo, levantando, chora, deprime, reage, luta, faz tudo o que você tem que fazer. O motivo principal desse vídeo, motivo principal, faz tempo que eu não faço vídeo, motivo principal desse vídeo é que nós ultrapassamos os 1.250 inscritos. Cara, eu vou falar, a minha satisfação, eu tenho assim, eu tenho um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de obstáculo para superar, mas toda vez que eu aperto aquele analytics e vejo que subiu um inscrito, é uma satisfação, é uma alegria, é um alimento para o meu sonho, que está se tornando cada vez mais realidade com vocês que estão assistindo os vídeos, estão gostando e estão indo lá e clicando no botão de inscrito. Porque esse negócio vai virar, ele já está provado que vai virar 1.250 seguidores, tem 1.251 na realidade. Já é bastante, não é pouco. Ah, o cara que tem 100 mil tem muito. Meu, parabéns para o cara que tem 100 mil. Ele conseguiu fazer o que ele quer fazer, no lugar que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer. Eu faço tudo isso que eu acabei de falar, do meu jeito aqui no Rodando USA. Eu não estou aqui produzindo coisa para contar balela, para ficar contando história, para ficar criando coisa que não é para criar. Nós estamos aqui para tentar desenvolver um conteúdo bacana do dia a dia que a gente vai viver. Por isso que o canal chama Rodando USA, vai ter que ter essa acoplagem do conteúdo com a realidade para mostrar para vocês essa ideia do Rodando USA. Isso daqui está levando tempo, demanda paciência, demanda perseverança, demanda determinação, demanda cuidar da saúde. Porque eu não super me cuido da minha saúde, mas eu tento me manter mais ou menos equilibrado para poder chegar no momento de um acontecimento que eu estou esperando que seja bastante legal para estar bem, para poder fazer tudo que eu tenho na cabeça para poder mostrar para vocês. Aí você fala assim, pô, você ficou sem fazer vídeo porque não tinha conteúdo? Não, cara, conteúdo no Brasil é o que mais existe. Existe todo tipo de conteúdo. Vira e mexe, eu leio umas matérias, cara, uns artigos que eu falo, não é possível que isso está acontecendo. Vocês sabem, eu já falei em vários vídeos, eu fui atleta por 15 anos. Eu fui jogar na seleção brasileira também. Em 1989, eu fui campeão sul-americano de seleções pela seleção brasileira adulta. Eu já fui campeão sul-americano pela seleção brasileira juvenil. Então, assim, eu tive as minhas passagens. Chegou em 1988, você vê, eu te falei, primeiro em 84 eu fui campeão juvenil pela seleção brasileira. Em 89, eu fui campeão sul-americano. Em 1988, no último corte para a Olimpíada de Seul, eu fui cortado. Uma semana antes do embarque. Eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito triste com isso. Eu fiquei bravo. E assim, tipo, eu sou um cara meio de pavio curto em relação a coisas que deveriam acontecer de formas diferentes. Pavio curto como? Não de agressividade, mas em relação a certo e errado. Eu sou assim, eu não aceito ou é certo ou é errado. Não tenho mais um igual a dois. As contas são simples na minha cabeça. Então, o que aconteceu? Uma semana antes, estava todo mundo lá, tinha três caras para cortar. Um pivô, um ala e um armador, que são as posições que eu jogava de pivô. Aí o cara chegou lá, me cortou e levou outro cara para a Olimpíada, que é um puta cara nota 10 bacana. Aí, o que aconteceu? Eu tinha 22 anos naquela época e estava assim, cavalo, estava magro, estava forte. Eu dava peixinho para pegar as bolas. Peixinho é aquela jogada do vôlei onde o jogador se atira. Opa, desculpa, eu bati na câmera e ela mexeu. O jogador se atira para ir dar o peixinho e pegar a bola. No basquete, se a bola estiver numa dividida, o cara se atira para mostrar a garra, para mostrar a força e mostrar a atitude do time para querer ganhar o jogo. Eu fazia essas coisas. E aí eu fiquei muito chateado, eu fui cortado da Olimpíada de Seul, que é a única coisa que eu não fiz na vida, foi ir para uma Olimpíada. O resto, todos os outros campeonatos, eu fui. Eu fui para a Mundial de Clubes, eu fui para a Universidade, a Universidade, a Olimpíada Universitária. Então, assim, só de participar desses eventos, a gente já tem uma satisfação enorme. E joguei no basquete da NCAA, nos Estados Unidos, uma universidade Divisão 1, que é a divisão principal da NCAA, na University of Texas. Eu falo Universidade do Texas, mas é University of Texas em Austin, no Texas, que é a capital do Texas. Então, a minha carreira foi muito legal. Chegou em 1990, eu fui convocado para um pan-americano de seleções. E aí eu sabia que ia ser cortado, eu estava desgastado emocionalmente. Eu fui lá e pedi dispensa para o pessoal. Eu falei, olha pessoal, não quero ir, obrigado, valeu, tchau. Sabe o que aconteceu? Eu nunca mais fui convocado para nada. Porque se você tem opinião própria, em cima das pessoas que te julgam, que não são os melhores profissionais, viu? Sabe o que acontece? Eles simplesmente te deixam de lado e você não serve mais. Você tem que ficar lá babando o ovo para os caras. Então, assim, eu estou falando tudo isso por causa do evento que vai ter a Copa América aí nos próximos dias. E os jogadores da seleção brasileira se recusaram a participar. Se recusaram até ver que não são eles que mandam a seleção brasileira. A seleção brasileira é dos brasileiros. A seleção, a CBF, é do Brasil, é do governo brasileiro. A CBF não tem dono. A presidência da República Brasileira não tem dono. Você tem lá caras que entram num período e saem em outro. A seleção brasileira também não tem... As camisas não tem dono. Se não, o Pelé tinha que estar jogando até agora. Que é eleito o melhor jogador do mundo, ele tinha que estar lá. E aí o que acontece? Esses caras que se recusaram a jogar, eles deviam pensar melhor e entender isso daí. Tem jogo de sábado à meia-noite? Pessoal, eu sou seleção brasileira porque eu fui convocado para representar o meu país com o meu povo. Eu tenho que ir, acabou. Entendeu? Se você não quiser ir, você tem que fazer que nem eu fiz. Vai lá e fala, olha, eu sinto muito, peço desculpas, valeu, tchau, obrigado. E se... Se evade, evade o local. Se retira com classe e educação. E aí o resultado dessa classe e educação, você tem que pagar por tudo que você opta na sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Mas até aí tudo bem. Esse era um dos assuntos que podiam ser falados em vídeos anteriores. O outro assunto é que está tendo uma revolução na indústria automobilística de carros elétricos. Que o pessoal está preocupado que no futuro não vai ter baterias o suficiente produzidas para atender todos os carros elétricos produzidos. Sabe o que é isso? Vai faltar gasolina elétrica no futuro. Porque as baterias são de níquel e lítio. E eles estão atrás de níquel e lítio no mundo inteiro. E estão tentando desenvolver novos recursos para baterias novas. Para chegar em resultados melhores. Para dar mais autonomia para os carros. E conseguir acompanhar a produção do veículo junto com a produção da bateria. Isso é um problema que existe já pelas perspectivas de produção que vão ter nos próximos anos. Vai sair muita fabricação de veículo contra uma fabricação grande também de bateria. Mas ninguém sabe se vai conseguir atender. Esse é um problema grave. Já que está tudo mudando para carro elétrico. Onde eu achei no vídeo anterior que eu fiz também. Que a Tesla estava disparado na frente. E agora a Ford, por exemplo, entrou com os produtos novos no mercado. Que são sensacionais. A Mercedes lançou a Mercedes EQS. Que é maravilhosa. E está cheio de carro bacana. Tipo o Taycan da Porsche. Que é muito bom também. Então esse é o outro assunto que tinha para falar dessas coisas. E aí tem mais assuntos no mundo afora também. Tem uma empresa aérea. Aérea não. Uma empresa de construção de aeronaves. De aviões. Que está prometendo lançar esse ano no mercado um avião que faz São Paulo-Paris em duas ou três horas. Você sabe o que é São Paulo-Paris em duas ou três horas? São Paulo-Paris leva onze horas de voo. O cara quer fazer. Ele acordou de manhã aqui dez horas da manhã. Vai para o aeroporto. Ele almoça em Paris. Ao meio dia e meio, uma hora. Sabe o que é isso? É um super avião supersônico. Que vai ser mais rápido do que o projeto do Concorde. E vai ser um super avião que vai chegar rapidão num monte de lugar. Que deve custar uma grana, é claro. Não vai ser barato. Mas vai atender essas distâncias longas num curto espaço de tempo. Eu vou preferir ir no economicão, que é barato e sobra mais dinheiro para gastar onde você vai fazer as compras, do que ficar pegando avião muito rápido, que é rápido demais para o meu gosto. Muito rápido, às vezes, quem tem pressa come cru. Então, esse é um outro assunto também. E, pessoal, aqui nós estamos cheios de assunto. Estamos cheios de assunto para falar. Então, está uma confusão dessa história de onde veio o vírus, de onde vai o vírus, do que do vírus. O mais importante é a gente entender que tem que ter a consciência que o Brasil tem 40 milhões de doses em estoque e está chegando vacina agora, de julho para frente, vai chegar vacina todo dia. Então, isso daqui, na hora que tiver um monte de vacina, todo mundo se conscientiza e vai lá, fica na fila e manda a bala se vacina. Então, gradualmente, gradativamente, nós vamos acabar com essa pandemia. E que tenha que tomar vacinas futuras, a gente toma também e mantém a pandemia controlada. E seria muito importante para o mundo inteiro, já que eu sou um cara ou é certo ou é errado, de descobrir de onde veio esse vírus, quem fabricou ele e a responsabilidade dessa confusão que está acontecendo no mundo. Porque tem gente falando já que esse negócio foi produzido para ser uma arma química e isso é extremamente perigoso para a continuidade da raça humana. Se tem um cara produzindo coisa para matar a humanidade porque ele quer ganhar uma guerra, cara, isso tem que ser impedido. A gente já teve histórias aí, né, passadas, de caras que queriam dominar o mundo e deixar tudo do jeito que eles querem. Esse mundo não foi feito para ser dominado por um cara só. O mundo foi feito para a gente ser livre, pessoal. E a liberdade, ela custa caro, mas é o melhor jeito de se viver. É livre, com saúde, trabalhando, seguindo adiante, cuidando das nossas famílias. Então, eu quero agradecer você pelos 1.250 inscritos. 51, tem um aí a mais também. Pessoal, olha a satisfação que eu tenho. Esse canal, ele está indo de 1 em 1, de 1 em 1. Nós estamos tendo em média de 40, 50 inscritos a mais por mês. Eu estou aqui na minha casa, que eu vou acabar mudando. Vocês vão saber para onde eu vou também. Eu não gosto de fazer esse suspense, porque eu acho que suspense é ruim para mim, é ruim para você. Mas, logo, logo, eu vou ter que enfrentar uma mudança. Vocês vão saber para onde eu vou. Vocês vão curtir também, que é um lugar bacana para fazer vídeo. E eu vou contar um monte de história bacana para vocês. Não é para a Flórida ainda. Não é para a Flórida. Porque os primeiros caras que vão saber que eu estou indo, que eu vou ligar essa câmera, um dia eu vou falar, olha, pessoal, estou indo para o aeroporto, se inscreve agora, que eu já estou a caminho do aeroporto. Então, pessoal, a hora que isso acontecer, você vai lá e clica naquele botão vermelho para você se inscrever no canal e você vai ver muito conteúdo bacana no Rodão de USA. Grande abraço para você e tchau. Música 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 Música